A paz, Senhor meus amados, meu nome é Cabrinho, eu sou pregador da Palavra de Deus e estou gravando aqui esse vídeo para trazer uma informação muito importante, né? Atenção você pastores, atenção você povo de Deus, aqueles que gostam de fazer as suas orações. Todos sabem que o país, o mundo enfrenta uma doença terrível, que é o coronavírus, né? Covid-19, que matou milhares de pessoas, né? Como eu sempre digo, milhares de pessoas foram infectadas por essa doença e graças ao nosso bom Deus que as coisas estão começando a dar certo nas nossas vidas, né? O coronavírus não acabou, né? Essa doença não acabou, mas graças a Deus aí estão tentando criar as vacinas, né? Então Deus tem abençoado tremendamente muitas notícias boas. Infelizmente ainda tem muita gente nos leitos dos hospitais, tem muita gente passando por dificuldades, né? Mas o coronavírus aí nos trouxe terríveis prejuízos para a nossa economia, principalmente a nossa saúde. E como é do conhecimento de todos, foram feitos, criados protocolos, né? O distanciamento social, o isolamento social, então tudo isso que ajuda a contribuir para que esse coronavírus não se propaga, né? De uma forma devastadora, como aconteceu, né? Como muitas pessoas morreram, né? Milhares de pessoas, milhões de pessoas, um número muito grande foi infectadas. Então o coronavírus deu um nocaute na nossa saúde, né? Infelizmente a nossa saúde foi nocauteada por essa doença terrível. Então pegou não só o país, como todo mundo, né? Vários países pegaram despreparado. E infelizmente a corrupção, infelizmente, tem tomado de conta também, né? A gente assiste nossos jornais e só o que a gente vê é a corrupção, é muitas governantes se aproveitando da situação e muitas vezes esquecendo do povo, né? Então, a gente que somos cristãos, a gente que ora a Deus, que pede para que Deus derrame a sua misericórdia, a gente tem que estar em constante oração, né? A gente tem que orar pelas nossas autoridades, assim como a Bíblia pede, né? Como o Senhor, a Palavra de Deus manda que a gente devemos orar pelas nossas autoridades. Então, como é do conhecimento de todos, as igrejas foram fechadas, os tempos religiosos, eles foram fechados, né? Então essa atitude foi criada, né? Esses protocolos, né? Para enfrentamento da Covid-19. Mas está havendo uma flexibilização da retomada do comércio. Então, esta semana, né? É a semana retrasada. A gente gravamos um vídeo aqui, né? Que falamos... Eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês darem uma olhada depois. Que sejam criados protocolos para a reabertura das igrejas, dos tempos religiosos. Para que o povo possa orar, né? Como diz a Organização Mundial da Saúde, que a prática da febre é muito importante para evitar muitos tipos de doenças. Então, como eu sempre digo, se o ser humano está bem espiritual, ele está bem material. Então, não só trouxe o prejuízo econômico, também o prejuízo da saúde, como eu falei, e o prejuízo psicológico. Muita gente estava em estado depressivo por essa doença. O isolamento acarrenta muitas coisas, né? A violência doméstica tem crescido cada vez mais. As separações, né? O matrimônio tem sido afetado por essa doença. A prática da fé. Muitas pessoas novas convertidas que aceitaram a Cristo, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Então, esse é o prejuízo que traz essa doença. Foi um prejuízo grande. E só Deus pode restituir tudo aquilo que foi perdido. Então, milhares de pessoas estão de luto, perderam as suas famílias. Mas graças ao nosso bom Deus. Aqui, estou falando da cidade de Riachuelo, as igrejas ainda estavam fechadas, os tempos religiosos, mas saiu um decreto. Então, atenção você povo de Deus, para este informativo, saiu o decreto para reabertura, a flexibilização das igrejas do tempo religioso. Então, foram criados protocolos para essa retomada, para essa reabertura, em nome de Jesus. Então, eu vou deixar esses protocolos aqui, esse informativo aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês possam dar uma analisada. Atenção você, pastor, tomando essas medidas de segurança da equipe aqui. Foi criado um comitê de acompanhamento de combate ao coronavírus. Esse comitê trouxe essa revistência informativa e você pode procurar mais informações aí. Você, pastor, é uma vitória para o povo de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Fica na paz do Senhor Jesus.